A companhia aérea terá que indenizar passageiro cadeirante que foi carregado no colo para dentro do avião. Basta conversar com quem usa cadeira de rodas para perceber como é comum o constrangimento narrado na ação que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. As companhias ainda não estão devidamente preparadas. O próprio aeroporto, a questão do embarque e desembarque, por exemplo, quando tem que pegar aquele transporte interno. É muito difícil, muitas vezes a gente tem que contar com o auxílio de outros passageiros. É um sentimento de impotência, um sentimento de... a pessoa fica com... é vilipendiado no seu direito, né? Então a pessoa fica sem ação, a pessoa fica... é uma certa humilhação mesmo, a palavra certa, eu diria. No caso examinado pela quarta turma do STJ, o passageiro foi carregado no colo até o avião, de maneira insegura e vexatória. Mesmo tendo avisado a companhia aérea de sua condição especial. Ele ingressou com a ação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que condenou a Webjet Linhas Aéreas a indenizá-lo por danos morais. A empresa recorreu ao STJ contra essa decisão. A Webjet alegou que não tinha a obrigação de garantir a acessibilidade do passageiro e que a responsabilidade era da Infraero. Mas de acordo com uma resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a companhia aérea deveria ter providenciado o transporte digno e seguro até a aeronave, inclusive com uso de elevadores, se fosse preciso. O relator, ministro Marco Busi, lembrou que não é só a ANAC que estabelece as regras nesse caso. Ele citou também o Decreto 6949, de 2009, que referendou no Brasil a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse advogado explica que as regras do documento foram acolhidas pela Constituição do país. Quando o Brasil assina uma convenção internacional, essa convenção internacional só passa a valer gerar direitos e obrigações para os que estão no Brasil depois que ela é cancelada pelo Congresso Nacional através de um decreto presidencial. Então, esse decreto que tem, inclusive, força de emenda constitucional, ele passa a gerar os efeitos dessa convenção internacional dentro do Brasil. Por unanimidade, os ministros da quarta turma negaram provimento ao recurso da companhia aérea e mantiveram a indenização ao passageiro fixada em 15 mil reais.